Parte 3, aula 3, vamos dar sequência nossa, tudo falando agora de uma coisa que aí mesmo, se você já não estava interessado em férias, como eu falei no vídeo anterior, aí mesmo você não está nem aí, que é remuneração. Você não está nem um pouco preocupado com isso, né? Ganhar dinheiro. É porque a gente trabalha para a administração um pouco por prazer, para poder fazer o bem, e não estamos preocupados em ficar ricos, em ganhar dinheiro com isso. Vai dormir, né? A primeira coisa que você faz quando vai fazer uma prova de concurso é procurar quanto que ele paga. Conheço você. Então não fica preocupado com o nível, se é médio, se é superior, se é a prova difícil, muita gente disputa, a primeira coisa que você faz é olhar a remuneração. O cara olha lá, pô, vou ganhar mil reais. Não. Continuo trabalhando aqui na farmácia do lado de casa. A primeira coisa que você vê, ganhos. E o que a gente vai falar é exatamente isso. Nessa parte do vídeo, a parte 3 aqui da nossa aula 3, nós vamos trabalhar formas de ganho. Necessariamente o que constitui seus ganhos, como é que você perde, infelizmente, seus ganhos. Mas lá na última parte a gente fala sobre tudo que vai compor efetivamente o seu ganho. Mas por enquanto eu quero que você entenda o que é o tal estipêndio. Estipêndios são as formas que nós estabelecemos de pagamento por determinada situação. Por exemplo, morreu, você deixa uma pensão. O estipêndio chama-se pensão. Deus que me perdoe, né? Aposentou-se, o seu estipêndio será provento. Fondo servidor público civil, tá? Esquece militar. Provento. Foi eleito por um cargo público, cargo eletivo, ou por uma situação de cargo em que você tenha recebimentos definidos na Constituição por subsídio, que é aquela parcela única de pagamento. Lembrando que não se fala subsídio, pelo amor de Jesus, que esse só tem o som de Z quando está entre duas vogais, tá? Tipo casa, pelo amor de Deus, nada de subsídio, que isso é coisa de retardado. Ninguém fala subsolo, né? Então lembre-se, o subsídio é uma forma de estipêndio. Mas a forma de estipêndio que mais te interessa é uma coisa chamada remuneração. E a sua remuneração é composta por uma base de cálculo muito simples. Você pode colocar no teu material remuneração é igual vencimento, mas vantagem. Isso é remuneração. Como que isso funciona? Deixa eu te mostrar a lei, que não vai falar nada demais além do que eu falei agora, e deixa eu te explicar como é isso. Vai para a tela. Artigo 78. Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Peço a você para marcar a palavra vencimento e as palavras padrão fixado em lei. Artigo 79. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido e das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Vamos lá, meu povo. O que é vencimento? Vencimento é uma parte da sua remuneração. Como eu falei, remuneração é o vencimento mais vantagem. Vencimento é aquele valor estabelecido pela lei, fixado pela lei, a ser pago a todas as pessoas que estiverem, que ingressarem, que tomarem posse e exercerem, obviamente, determinado cargo público. Lembra, na aula 1, a gente falou sobre isso. O que é cargo público? Ah, é aquele conjunto de atribuições definidas em lei, para cargo com nome específico, número certo. Vencimento fixado por lei. É isso que me interessa. Vamos dizer que eu crio um cargo público. Eu vou lá estabelecer, através de lei, o cargo de técnico mini, júnior, hiper, ultra, pequenininho, judiciário. Sabe, aquele júnior masterchef. Criei lá o cargo. Eu vou colocar lá na lei, vencimento inicial do cargo, 5 mil reais. Amigo, todo mundo, não me interessa o teu passado, não me interessa o que você ficou em primeiro, ficou em décimo segundo, ficou em último, mas entrou. Não me interessa. O vencimento é igual para todo mundo. Eu costumo dizer que, para ficar fácil, a remuneração é composta por dois ganhos. Vencimento. Vencimento é um valor fixo, pago em razão do cargo. E como você acabou de ler comigo no artigo, vantagem. Vantagem é um valor flexível, é um valor flutuante, melhor dizendo, que é pago em razão da pessoa que está no cargo. O que a gente vai falar aqui? Só para você entender. Nós vamos trabalhar nessa parte os vencimentos. Deixa a vantagem para a próxima parte do vídeo. O que é a remuneração? Remuneração é o montante total que eu receberei por conta do cargo e das minhas situações específicas da minha situação pessoal. Ou como diriam por aí, a minha situação pessoal da minha pessoa. Está tranquilo? Então, entenda o seguinte, vencimento é pelo cargo, vantagem é pessoal da pessoa. Ruim, né? Mas tudo bem. Entenda, vencimento é valor pecuniário. Porque só se paga em dinheiro. Esquece salário in natura, que isso aqui não é aula de direito do trabalho. O servidor público não trabalha por ganhos que não sejam financeiros em dinheiro. Então, pecúnio, dinheiro, grana. Todo mundo que entrar no cargo lá de Masterchef, Júnior, Penitenciário da Casa do Cacete, vai receber o ganho tal. Agora, por alguma situação, um adicional, um tempo de serviço, alguma coisa que ele tenha direito, ele vai acabar ganhando mais do que o outro. Mas, de início, todo mundo ganha igual. Então, vencimento é valor fixado em lei. É tipo salário mínimo, sabe? Salário mínimo não é fixado em lei e é igual pra todo mundo. Agora, nem todo mundo ganha salário mínimo. Tem gente que ganha muito mais. Porque você tem a parte flutuante do salário, que é o que a gente chama na CLT lá, carinhosamente, de gorjeta, né? É a parte flutuante, que é a nossa vantagem. Então, entenda, vencimento é igual pra todo mundo. Agora, de acordo com a pessoa, de acordo com a situação de cada um, pode ter um ganho maior. Vamos dizer que você é servidor público e eu também. Nós estamos no mesmo cargo. Eu ganho X e você ganha X. Você foi elevado ao status de chefia. Você recebeu um cargo comissionado. É óbvio que você vai ganhar mais. Uma vantagem por estar ali. Então, a gente vai continuar ganhando o X, só que você ganha X mais Y, que é a vantagem que você conquistou. E eu não posso falar nada. Até porque é uma questão de lógica, né? Tá tranquilo? Isso é remuneração. Então, cuidado que vencimento é pago em dinheiro e é fixado em lei. Óbvio que as vantagens também estão fixadas em lei. Claro, porque só se cria a forma de ganho por lei. Porém, não é pra todos. Porém, não é fixo pra todo mundo. Ele vai de acordo com a situação. Deixa vantagens pra próxima parte do vídeo, pro próximo vídeo da aula 3. Vamos ficar aqui apenas no nosso mundinho calmo. Deixa eu continuar a vida, mas já entendeu, né? Remuneração é esse montante geral. Continua lendo a lei comigo. Parágrafo primeiro. Vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, sendo vedada a vinculação ou equiparação para efeitos de remuneração de pessoal. Pelo amor de Jeová. Vantagens são divididas em vantagens temporárias e vantagens permanentes. Vantagem temporária é aquela que você vai receber enquanto você estiver naquela condição prevista. Um abono familiar, por exemplo. Agora, vantagem permanente é aquela que você sempre receberá por conta da razão do seu cargo. um adicional de insalubridade. Entenda uma coisa, amigão. A partir do momento que você fala em irredutibilidade remuneratória, que é um dos direitos que nós temos, você nunca vai ganhar menos, eu estou falando apenas do vencimento, ninguém ganha menos do que aquilo previsto em lei, e da vantagem permanente. Porque imagina o seguinte, minha remuneração total, 6 mil reais, sendo 4 mil de vencimento, mil reais de vantagem temporária, mil reais de vantagem permanente. Então eu recebo 6 mil, 4, 1, 1. Só que, por algum motivo, essa vantagem temporária que eu recebi acessou. Eu vou passar a ganhar 5 mil. Eu tive redução de remuneração? Tive. É ilegal? Não. Porque o que reduziu foi a vantagem temporária. O que não poderia acontecer é a redução da vantagem permanente. Então, no mínimo, 5 mil eu vou ganhar pelo resto da vida, que é o vencimento, mas a vantagem permanente. Deu para entender? Então, cuidado, que sim, existe para nós, é óbvio, todo mundo sabe disso, irredutibilidade remuneratória, que é a irredutibilidade salarial, irredutibilidade de subsídio para juiz quando você estuda o direito constitucional. Todo mundo já conhece isso. Porém, entenda, não se esqueça, que essa irredutibilidade só me protege em relação às vantagens permanentes, não aos temporários. Aqui é vedado, a Constituição já falava isso há muito tempo, qualquer tipo de equiparação salarial, vinculação. Então, eu não posso, por exemplo, dizer que o técnico vai ganhar 10% do que o analista ganha. Eu não posso vincular, sabe lá, que aumentou de um, vai aumentar dos outros, igual o político faz, né? Isso não vale para a gente. Está tranquilo? Continua. Parágrafo 2º. Não integram remuneração, para efeito do artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, as vantagens que tratam o inciso 2º do artigo 8.5, que são os avanços, e o inciso 8º do artigo 100, que é o adicional para o tempo de serviço, que nós vamos estudar os dois na próxima parte da aula 3. O que é importante você saber aqui? Não integram remuneração. Para quê? Porque ele fala aqui do inciso 11, ele fala do teto remuneratório. O teto remuneratório é aquele que estabelece que eu não posso ganhar mais do que aquele valor fixado, aquele valor previsto. Então, quando eu for ganhando minhas vantagens, ele vai dizer para mim, o que ele está querendo dizer para mim aqui, é que tudo o que eu ganhar, independente de ser permanente ou temporário, todas as vantagens que eu receber, elas vão computar para a remuneração e vão ser levadas à análise em relação ao meu teto remuneratório. Exceto os avanços e o adicional por tempo de serviço. Por quê? Porque se a minha remuneração é maior do que o teto, mas ela só é maior por conta desses dois caras, eles não vão integrar a remuneração, não vão me atrapalhar. Então, eu estou ganhando mais que o teto, porém, porque eu tenho direito a duas vantagens que não se consideram como incorporadas à remuneração. Está tranquilo? Então, não se usa isso como base para a análise de teto remuneratório. É isso que diz o nosso parágrafo 2. Belezinha? Continua. Calma que eu vou te explicar esse avanço, eu vou te explicar o adicional na próxima aula. No próximo vídeo da aula 3. Artigo 80. O servidor perderá. Muito importante saber isso aqui, que é muito cobrado em prova. Inciso 1º. A remuneração relativa aos dias em que faltar ao serviço. Claro, faltou, não recebe. Inciso 2º. A parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. Então, vamos lá. Atraso para mim é você chegar depois do horário do expediente. Só que para ele poder descontar a parcela dos atrasos que eu tenho, esses atrasos, saídas antecipadas, saídas antecipadas é quando você sai antes do horário previsto. O atraso é quando você chega depois do horário previsto. Eles têm que ser iguais ou superiores a 60 minutos. Então, para que haja esse desconto proporcional, eu preciso ter no mínimo... Isso inclui ausências, tá? Se você se ausentou do serviço por algum motivo, se a ausência for maior de 60 minutos, automaticamente você vai ter um desconto proporcional do período. Então, só para você entender, a regra, a base é igual ou superior a 60 minutos de ausência, de saída antecipada ou de atraso para entrar no desconto do remuneratório que eu estou formando aqui. Inciso 3º. A metade da remuneração, na hipótese de conversão da pena de suspensão em multa, nós vamos falar disso lá na aula de penalidades, tá? Existe a possibilidade de você pegar a suspensão e converter em multa de 50% por dia. Eu vou te explicar isso lá para frente melhor. Inciso 4º. Olha só. O que ele está dizendo aqui para mim no inciso 4º? Ele está dizendo o seguinte. Existe aquela possibilidade de você, servidor, ser acusado de ter cometido um crime comum ou um crime funcional. Enquanto você está sendo acusado, existe a possibilidade de você ser preso, para que durante esse momento você sejam levantadas provas, analisem toda a situação. O artigo 27 do nosso estaduto fala exatamente sobre isso. A prisão para pericção de informações em relação a cometimento ou não do servidor de um crime comum ou funcional. O que ele diz para mim? É bom até você saber isso. Se eu estou preso, durante esse período de prisão, eu perco um terço da minha remuneração. Ou seja, eu continuo ganhando dois terços durante a prisão, mas eu perco um terço. Pode dar uma... Mas isso é injusto. E se lá no final, lá no finalzinho do processo, eu for inocentado absolvido? O artigo 27 já resolve isso para você, porque ele diz para você o seguinte. Você vai perder um terço. Ficou três meses preso. Um exemplo bem babaca. Três meses preso. Você perdeu três meses de um terço. Praticamente uma remuneração inteira. O que vai acontecer? Se você for aviso a vida final, você será indenizado de tudo que você perdeu. Então você vai receber essas diferenças do período de um terço que você foi perdendo. Então relaxa. Agora, se você for realmente condenado, o papo é outro. Aí você perdeu ou perdeu, playboy. Então entenda que esse exercício 4º fala sobre isso. um terço quando você está preso para verificação da sua situação. Mas olha só, Dalmo, e se eu for preso e condenado no final? Aí tem duas possibilidades. A primeira, você foi preso, porém o juiz não determinou a perda da função. O que vai acontecer? Você vai ficar preso. Quando terminar esse período, você volta. O teu cargo está garantido. Agora, se o juiz determinar na sanção que você foi preso e que você tem que perder o cargo público, você não ganha porra nenhuma. Mas é importante você não levar muito para a prova, muita enrolação. Mas dá uma liginha no artigo 27 caso você queira conhecer melhor essa situação. Mas está preso, perde um terço. Está fechado? O parágrafo único tem uma regra muito legal. No caso de faltas sucessivas, serão computadas para efeito de desconto os períodos de repouso intercalados. Calma lá. Entenda o seguinte. Imagina que eu faltei quinta e sexta. Voltei a trabalhar na segunda. Eu tive faltas consecutivas? Tive. Mas essas faltas consecutivas entraram no repouso? Não. Então eu vou ter descontado dois dias, quinta e sexta. Faltei quinta, faltei sexta, faltei segunda. Quantos dias eu tenho descontados? Cinco. Entenda bem o parágrafo único. Esses dias de repouso que intercalam duas faltas, por isso que ele fala falta consecutiva, também vão entrar no desconto. Então se você faltar na sexta e faltar na segunda, automaticamente você tem quatro dias de desconto. Porque o repouso também entra. Imagina a greve. Você sabe que a lei da greve, que a gente não tem para servidor público, é só para instituição privada, mas a gente usa deles. O que ele diz? A greve considera-se um caso em que você perde o dia. Agora, pode ser que faça um acordo lá, para transformar aquilo numa suspensão, mas a ideia é que é interrupção de contrato. Então você perde. Imagina que eu estou de greve, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e na outra segunda. Eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a outra segunda. Então esse parágrafo único diz para você que, em fotos consecutivas, se por acaso você faltou em dias que dentro do caminho tenha um dia de repouso, o dia de repouso também será contado. Muito importante esse parágrafo único porque ele tem uma característica que poucos estatutos preveem. E ele prevê. Então já sabe, né? Quando eu falo isso é porque é muito importante. Segue. Artigo 81. Vai falar sobre descontos de remuneração. Quando que eu posso ter desconto? Nunca. Salvo, por imposição legal, mandado judicial, ou, você vai vendo o parágrafo único, a autorização do servidor, mediante, obviamente, a aceitação da administração pública. O que ele quer dizer aqui? As únicas formas de você ter desconto na sua remuneração são três. Imposição legal, que é aquilo que a lei estabelece. Acabamos de ver um exemplo. Foi a lei que estabeleceu a perda de um terço da minha remuneração se eu estiver preso preventivamente, temporariamente. Foi a lei que estabeleceu a possibilidade de perder o dia de serviço se eu faltar. Então isso é imposição legal. Mandado judicial, muito comum. Pensão alimentícia, com desconto direto na remuneração. É uma ordem judicial. Terceira situação, autorização expressa. Sabe crédito consignado para o servidor? Você está autorizando que um terceiro faça um desconto na sua folha. Agora, nesse caso, de autorização expressa do servidor, tem que ter autorização, tem que ter aceitação, melhor dizendo, da administração pública. Está tranquilo? Então, só para você entender essa parte aí, o que nos interessa são três formas de desconto. Autorização expressa do servidor com aceitação a critério da administração, imposição legal e mandato judicial. Nesses casos, sua remuneração será descontada normalmente. Continua. Artigo 82. reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à quinta parte da remuneração ou provento. Imagina que você respondeu a um processo de improbidade administrativa que estabeleceu que você deveria devolver um montante de R$ 100 mil para a administração pública. Porém, ninguém determinou a perda da função, você continuou trabalhando. Esse é o caso que esse artigo prevê. Como é que vai ser o pagamento? O pagamento será feito com desconto na remuneração. O pagamento da devolução desses R$ 100 mil vai ser descontado na minha remuneração mensal. Só que esse desconto não pode ser maior do que um quinto, a quinta parte da minha remuneração. Então, se eu recebo, sei lá, R$ 10 mil, eu vou ter descontado no máximo R$ 2 mil por mês até pagar os R$ 100 mil. Trabalhar pra cacete, né? Esse é o caso em que eu não tive perda da função. Agora, e se eu tive perda da função? Se eu fui mandado embora, fui exonerado, demitido, o que acontece? Eu tenho quanto tempo pra pagar? Isso é o que o próximo artigo explica, o menino fala, né? Eu vou te explicar logo pra gente não enrolar. Você tem 60 dias pra pagar tudo. Parcelado é o cacete. Parcelado é se você continuasse na função. Como você não continuou, paga tudo, integral, em 60 dias. E se eu não pagar? Dívida ativa. Tradução, acabou tua vida que você não vai conseguir mais porra nenhuma que entrar na dívida ativa, cara, é uma merda. Vamos lá, vamos pra lei. Artigo 8.3. Terá o prazo de 60 dias pra quitar eventuais débitos com o horário servidor que for demitido ou exonerado. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa. Artigo 84. Pra gente poder fechar essa parte. o vencimento, a remuneração e o provento não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora. Exceto, marca, por favor, nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Volta e vamos fechar isso aqui. Acabei de explicar, tá, contabilidade. Eu te dei exemplo da improbidade, mas pode ser um caso, por exemplo, de uma diária, uma de custos que você recebeu e indevidamente não devolveu, tá? Eu tô dando um exemplo da improbidade pra ser mais violento, porque eu preciso que você enxergue esses dois lados. O lado em que você é penalizado a devolver algo pro horário, que o pessoal gosta de chamar de horário público, o seu horário já é público, né, gente? Pelo amor de Deus. Devolver pro horário é alguma coisa. E você continua no cargo ou se você tem que devolver e você perde o cargo. Então, pra você visualizar os dois, eu te mostrei improbidade que fica mais fácil, tá? Então, perdi o cargo. 60 dias tem que pagar tudo, senão dívida ativa. Não perdi o cargo. Vou pagar parcelado, nunca sendo esse parcelamento maior do que um quinto da minha remuneração. Fechou? Vamos parar por aqui. Eu sei que esse vídeo ficou até pequenininho, mas é porque nós falamos de remuneração e vencimento. Agora eu quero falar de vantagens. E a parte de vantagens, ela é muito mais detalhada e é muito mais cobrada em prova. Então, vamos focar legal na parte 4. Eu vou trabalhar com você um esqueminha até diferente do que simplesmente leitura. Nós vamos fazer um esquema, você vai montar um esqueminha em casa pra ficar mais prático pra você, com tudo que tem de importante, que é muita coisa, mas a gente vai resumir tudo que tem de importante pra você se dar bem na hora da prova. Beleza? Então, parte 4, a gente se vê assim que você der um play. Maluquice tua, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.